Ela tá dançando, ele tá dançando, geral tá dançando no embalo do meu som Vítimo envolvente quando toca geral sente o tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando o sol e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando o sol e as minas vão descendo até o chão Vai, 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 vai Ela tá dançando, ele tá dançando Ela tá dançando no empano do meu som Ritmo envolvente quando toca, geral sente o tamborzão Vai, 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 vai Ela desce, que desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Quebra de latim, de latim Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, depois quebra de latim O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando o sol e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando o sol E as minas vão descendo até o chão Ela tá dançando Ele tá dançando Ela tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente quando toca Geral sente o tamborzão Vai, 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 vai E ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Quebra de ladinho Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, que desce Ela desce, que desce, depois quebra de ladinho O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando o sol E as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão, até o chão Tamborzão rolando o sol e as minas vão descendo até o chão